O interior da quadra poliesportiva Manuel Goleiro estava completamente lotado. Muita gente foi assistir a abertura dos GEMES, Jogos Escolares Presidutrenses. O evento vai do dia 19 ao dia 26 deste mês. Os campeões de cada modalidade vão participar da etapa regional dos GEMES, que será realizada pela segunda vez consecutiva aqui no município. O prefeito de Presidente Dutra, Jurão Cavalho, acompanhado da primeira-dama, Dona Fátima Sodré, de vereadores e secretários municipais, assistiu às apresentações das escolas. As delegações das 24 escolas municipais, estaduais e particulares que participaram dos Jogos desfilaram para um público animado, vibrante. Presidente Dutra, parabéns com essa abertura. Nós estamos aqui apreciando coisas que antes a gente não viu, né? Esse balé é uma coisa linda que eu acho. Eu sou admiradora do balé. Eu achei muito linda essas crianças desempenharam um papel muito bonito na dança clássica, que a gente não costuma ver, né? Uma apresentação muito bonita, né? Voltando à cultura de Presidente Dutra, que antes estava esquecida, né? Valorizando o esporte na juventude de Presidente Dutra. Música Os árbitros que comandarão as partidas durante os Jogos também se apresentaram. Música Em seguida, a entrada das bandeiras do Brasil, do Maranhão e do Município, conduzidas pelos alunos do Colégio Elicel Monteiro Alves, Igor Guilherme, Vitória Emanuele e Ana Clara. Todo o ginásio entoou o Nino Nacional Brasileiro, um momento muito emocionante. Música 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 A tocha olímpica surge de repente, as luzes do ginásio se apagam e ela entra de forma triunfal, sendo conduzida pelo secretário de esporte Júri Ivan Cavalho. Música 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 Neste momento, quem conduz a tocha é o prefeito Juran Cavalho. Aqui, ele acende a Pira Olímpica, simbolizando a abertura oficial dos Jogos Estudantis Presidutrenses. O público presente fez questão de acompanhar tudo de perto. Música 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 Muito bom, muito bom. O prefeito está de parabéns, está resgatando o esporte para a nossa juventude. Eu vi uma organização diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto antes, né? Muitas escolas participando, as escolas até mesmo os povoados, os vizinhos, né? Então, essa participação demonstra que tanto alunos, quanto professores, quanto diretores, estão empenhados nesse trabalho, né? Muito bonita a organização, o trabalho está de parabéns, muito organizado. Muito bom essa participação, as escolas estão participando, é um meio de tirar os alunos que, além da sala de aula, eles aprendem também um pouco sobre o esporte, valorizar a cultura do esporte. E é uma cultura que deve ser valorizada não só nos jogos de futebol em casa, mas sim também nas escolas, deve ser praticada. E nós, do colegiado escolar, só temos a estar junto, apoiando os alunos nessa competição do município, que nós desde já agradecemos ao prefeito e a todos que estão na organização, ao secretário de esporte, pela participação, por estar dando apoio ao esporte para a gente tudo. Esperamos que tudo aconteça dentro de todas as normalidades e sem nenhuma gravidade. Obrigado, por estar dando apoio ao esporte para a gente tudo.